Olá, eu sou Fagner Pereira e trago para vocês mais uma dica de filmes. Nossa indicação de hoje é Soul Kitchen. A sugestão vem do curso de Gastronomia da Uniara. O filme de 2010 conta a história de Zinos, um jovem dono de restaurante que está sem sorte, pois sua namorada se muda e seu estabelecimento vai de mal a pior. Com o roteiro assinado pelo próprio protagonista, Adam Busducos, e pelo diretor Feiti Akin, o longa cativa por apresentar uma variada seleção de figuras interessantes. Começando pelos irmãos que centralizam a trama, passando pelo cozinheiro alemão agressivo, a namorada volúvel, o velho grego folgado, o ambicioso pseudo-amigo e o problema na coluna, entre tantos outros. O que é isso? Aqui, 45 euros. Toa. Wollen wir uns auf die Karte setzen? Die Bullen, die Bullen, die Bullen, die Bullen! Keine Bewegung! Ich kann mich nicht bewegen, ich habe Bandscheibe! Wohin gehen wir eigentlich? Er ist ein Physiopraktiker. Er ist ein Erziehender Medizin. Nächste! Auf drei, eins, zwei, drei! Se você pensa que a gastronomia é semelhante ao que vemos em reality shows culinários e programas de TV, você precisa assistir a esse filme. Ele mostra todo o cenário de um restaurante, o estresse e as dificuldades por parte dos cozinheiros, e também de quem o administra. Soul Kitchen Soul Kitchen foi a dica da graduação de Gastronomia da Universidade de Araraquara. Fiquem ligados na programação da TV e em nossas redes sociais. Até mais! 報告 вообще Wak molek nariz probably Hebe we Hebe do 君 frulates ộmbeta